Tudo favela é mais gostoso que cereja Aqui não tem mansão nem motorista pra você Mas tem um volante te levando pros rolês Enquanto o sol se esconder, os vizinhos não vão dormir O Simis vai chorar e nós dois vamos sorrir Não se preocupe com o passado que ele sempre foi ausente Se tava tudo igual eu faço ficar diferente Ouvir dizer que o fervo aqui foi até de manhã Só abaixar o som quando o vizinho xarubou Botar até um uísque na casinha do sadã E quando a surra em meu cachorro nem acordou Essa charla tá dubai, essa dona tão louca Maldade na mente, copo de uísque na boca Já sei charlatado, já nem sabendo Tá na pele do papai dessas garotas